Sou eu, Dr. Etoiano S. Queria convidar aqui o Chico Teixeira a fazer dois samba assumidos. No momento de constatação, hoje percebi que tinha poucas mulheres. E as mulheres são sempre muito presentes aqui no encontro. Essa música que eu vou tocar agora, ela foi feita por uma mulher cantar. Que é a modulação, a música que Natan e a Ana fizeram, que eu ajudei a fazer também. Então, vocês imaginem que eu sou uma mulher, tá gente? Eu também, cara. E o Chico também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Se preciso, peso, calo. Não me calo por ninguém. Eu possuo esse emprego que me diz. Possuo emprego, história e país. Me garanto e cantando. Eu faço, faço, pego, dou recado. Faço como reagir. Meendo... Levanto, pregunto Solto bebo Quanto canto, canto hen Ao sol de todo som Que tudo que quero, que não quero Mas basta o rio e o abrigo pra eu mudar de pão Menino, olha aqui, eu te avisei Meu tipo não encaixa, não convém Quando bebo e não gosto, falo Se preciso de exultar Não me calo por ninguém Se eu possuo, pense bem no que me digo O seu emprego estoura e vai Me garanto e cantando eu passo Passo o tempo aproveitado Passo como reagir Vejo o mundo como movimento Se eu sou tudo fora do corpo Se não me cantar, dispenso Dispenso o alugar meio Solto o verbo e tanto, tanto o vento Ao sol de todo som Digo o que quero e o que não quero Mas basta o rio e o abrigo pra eu mudar de pão Solto o verbo e tanto, tanto o vento Ao sol de todo som Digo o que quero e o que não quero Mas basta o rio e o abrigo pra eu mudar de pão Eu acho que todo encontro a gente tem que eleger uma personalidade O motorradio, hoje o Chico ganhou Vou tocar fresquinha É um samba meu, do Douglas, com o Erner e do Guilherme Arbrix Que tá no EP do tropeço que vai sair ali O Chico vai fazer uma participação também Você tá precisando de microfone? Não? Acho que não Acho que tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Você tá a vontade aqui? Não tô, eu não penso Isso aí Quem tem que falar pra precisar Não sei, Zé Não, acho Eu vou cantar Aproveitar o que quero E se eu desafinar Não vou ligar Vou não Se sobra uma de barbinha Um cabernet E no do ar Uma expiração Pra espinha Eu quero ver O que vai dar Eu vou cantar Aproveitar o que é E se eu desafinar Vou ligar Vou ligar Vou não Se sobra uma de barbinha Um cabernet E no do ar Uma expiração Aproveitar o que é E se eu desafinar Nem quero ver O que vai dar Se espero pra te ver Chegar Essa expiração Que é tão divina Essa menina Que disse que é Minha Que só passa A provocar Se espero pra te ver Chegar Essa expiração Que é tão divina Essa menina Que disse que é Minha Que só passa A provocar Eu vou cantar Aproveitar o que é E se eu desafinar Eu vou ligar Se sobra uma de barbinha Um cabernet E no do ar Uma expiração Prescita Eu quero ver O que vai dar Se espero pra te ver Chegar Essa expiração Que é tão divina Essa menina Que disse que é Minha Que só passa Pra provocar Se espera Pra te ver Chegar Essa expiração Que é tão divina Essa menina Que disse que é Minha Que só passa Pra provocar Que só passa Que só passa Que só passa Obrigado Me chamou o doco Aqui Pra fazer o nosso Tradicional Que só passa Que só passa